E no Hospital Bom Jesus, no bairro Santa Isabel, uma situação insustentável. Os profissionais estão com salários atrasados. Não há material nem medicamentos para atender os pacientes e nem sequer lençóis limpos para substituir os usados. O repórter Disney de Paula tem os detalhes. Localizado no bairro Santa Isabel, região oeste da capital, o hospital possui 62 leitos. É particular, mas tem um convênio com a prefeitura da capital. E esse convênio estaria atrasado há mais de três meses. Por consequência, os funcionários do hospital resolveram cruzar os braços. Hoje nós começamos uma greve apoiada pelo sindicato, né? Porque nós estamos desde janeiro sem receber o salário. Nós recebemos o salário, o nosso 13º em fevereiro. Isso já vem acontecendo há mais ou menos uns três anos. Que toda vez a gente chega a dezembro, a gente não recebe décimo, não recebe nem satisfação, tanto eles não dão informação para a gente de nada. O pessoal viaja de férias e a gente fica trabalhando aqui sem saber de nada. A gente procura a secretaria de FAC, que já fizeram repasse, vai na direção. Não tem nenhum tipo de repasse, eles comprovaram, né? Então fica aquele jogo de empurra. E a gente, o funcionário, fica saindo prejudicado junto com os pacientes. Junto com os pacientes. E a promessa foi de ter duas folhas e pagou uma. E está para sair a outra até o dia 10. Então até o dia 10 nós vamos estar paralisados mesmo, até sair nosso pagamento. Então assim, estamos no aguardo da secretaria, já procuramos o hospital também. Liberaram uma folha, mas ainda vai para completar já 90 dias. A nossa reportagem tentou conversar com a direção do hospital, mas não fomos recebidos.